Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros, essa aí é a minha coleção e hoje eu quero mostrar pra você a miniatura de Teranodon Sternberg da empresa Bullyland. Fala meu amigo colecionador, tudo bem? Estamos aí pra mais um vídeo, mais um review, vamos lá. Esse aqui vai ser meio rapidão, eu quero comentar sobre essa miniatura da empresa alemã Bullyland. É uma das minhas miniaturas favoritas de Pterossauro, obviamente por causa que ela é super colorida, feita numa pose bem arrojada, tem uns detalhes bacanas, então vamos ver aí. Primeiro de tudo, ela foi feita pra retratar o dinossauro, não é um dinossauro, né? O Pterossauro não é dinossauro, ele foi feito pra retratar um Pterossauro, um réptil alado, chamado Pteranodon Sternberg, e eu acho que tá escrito aqui embaixo, tá? Escrito na asa dele, inclusive Pteranodon Sternberg, escala 1 pra 30. Só que tem o seguinte, nos anos recentes após o lançamento dessa miniatura, se eu não tô enganado, o Alexander Kellner, paleontólogo especializado em Pterossauros, paleontólogo brasileiro inclusive, ele reanalisou muitos fósseis de Pterossauros, entre eles esses fósseis desse animal, e reclassificou num gênero novo. Ele achou que era diferente o suficiente do Pteranodon, acho que longe de 7, acho que é esse o nome científico do Pteranodon, do outro Pteranodon, pra merecer um gênero diferente. Então esse bicho virou Geosternbergia mysei, eu acho que é isso. O nome científico novo desse animal. Ele é bem característico porque ele tem essa enorme crista aqui, quase que num formato bem diferentão, né? O bico bem desdentado, lembra bem o do Pteranodon mesmo, e obviamente o resto é bem padrão mesmo do Pterossauro. Sobre a miniatura, eu não lembro direito que ano que ela foi lançada, foi entre 2005 e 2010, eu não tenho certeza que ano, se foi 2006, 2007, por aí. Já faz um bom tempo que ela foi lançada, também não tenho certeza se ainda está sendo fabricada pra venda. Mas não é difícil de achar pra vender no Ebay, na minha opinião. Um pouco de paciência você encontra. Cientificamente falando, a miniatura é bem legal, até não tem muitos erros anatômicos. Uma coisa que você pode observar que falta na miniatura é o osso pteróide. A asa do Pterossauro, que é o patágio aqui, você pode ver que tem essa membrana, que seria o patágio, ela se liga ao braço dele, que vem até aqui, e aqui começa a mão dele, certo? Os dedos aqui, na mão, ficam projetados, três dedos projetados pra frente. Um dedo foi perdido, eu acho, sendo ele um animal de trápido, derivado de animais de cinco dedos, ele teria perdido um dedo. E o outro dedo, o último dedo, se alongou, formando a membrana da asa. Na evolução dos pterossauros, foi assim que aconteceu. Todos os pterossauros têm esse padrão. Membrana apoiada nos braços, e projetada ao longo do último dedo da mão, de modo a formar uma asa, certo? O osso pteróide, que eu falei, é um osso que se liga aqui, ele fica nessa posição do braço, nessa junta aqui, digamos aqui, o braço vem até aqui, eu acho que aqui é o braço, com o antebraço, essas duas partes, e aqui seria a mão. Esses ossos aqui seriam, acho que todos os ossos da mão, provavelmente, se eu não estou vendo errado aqui, ou não estou lembrando errado. E aqui, se ligando a esse pedacinho de membrana que está aqui, deveria ter o osso pteróide, que é um osso que fica aqui, curvadinho. Eu não sei exatamente aqui, não dá pra ver o osso pteróide, eu acho que eles não esculpiram. E é uma das características mais marcantes dos pterossauros, porque é uma característica que não tem nenhum outro bicho. Então, é uma característica que a gente chama de diagnóstica, ela serve para reconhecer o bicho como um pterossauro. O bicho tem aquele osso, é um pterossauro, de certeza. Enfim, o que eu achei sobre a miniatura, ela é muito legal, justamente porque ela está numa pose, de pousada, digamos assim, a pose não está 100% correta. Eu acho, porque antigamente não se sabia exatamente se eles andavam em duas patas ou andavam em quatro patas e muitas miniaturas traziam os pterossauros pousados nas patas traseiras com as asas abertas. Agora, a gente sabe que eles andavam nas patas traseiras apoiando as mãos no chão, como está aqui, só que a asa ficava dobrada para trás. Aqui eu acho que ela está muito horizontal, ela devia estar mais dobrada para cima um pouco. Então, ela seria dobrada mais para cima para evitar ficar esfregando no chão. Talvez, se pudéssemos supor que o bicho estava voando e chegou, pousou, quando acabou de pousar, digamos, foi essa pose que foi retratada na miniatura. não sei, poderia estar um pouco mais curvada para cima para evitar também, claro, que além de esfregar no chão, uma fique se enroscando na outra aqui atrás porque elas estão quase encostando. Elas encostam umas nas outras. Se elas estivessem mais para cima aqui, nenhuma não ia se enroscar na outra nem no chão. O corpo dele está bem legalzinho até assim, bem característico de um pterossauro, caldinha curta, como é de se esperar nesse grupo de pterossauros mais atuais, mais recentes. O bico desdentado também está correto, pontudão, comprido, também está certo. A crista está bem certinha também o formato dessa espécie. E o mais legal é a coloração, extremamente colorido, laranja no bico para lembrar muitas aves modernas. O corpo extremamente colorido, um vermelho forte, vermelho escuro, com marrom, com a borda das asas mais clarinhas, um tom meio creme. A parte de baixo é vermelha também, basicamente a mesma coloração. O papo e o peito é mais clarinho. E aí, chegamos à cabeça, que é a parte mais viva, mais chamativa, um azul cirúleo, aqui perto do olho, transicionando para uma cor meio branca, com duas faixas azuis mais escuras, e um vermelho para terminar na ponta da crista. E até tem uma transição entre o amarelo aqui do bico, o laranja do bico e o azul aqui da cabeça, que quase que vira um verdinho ali, bem leve, não dá para ver muito bem. Enfim, é uma miniatura que eu adoro, porque ela é bem colorida, bem legal, detalhadinha, tem bastante detalhes, até as membranas das asas foram feitas cheias de dobras para representar que ela está com a asa dobrada, não está esticada. Então, achei legal isso. Tem uma aparência mesmo de couro, eu achei interessante isso também. Tem umas penugens no corpo, representando aquelas fibras que a gente sabe que os pterossauros tinham, embora só tenha no corpo e não tenha nas asas. Eu não tenho certeza se nas asas eles deveriam ter, mas eu acho que eles também tinham na pele aqui da asa, aquelas pequeno fibras. O olho está pintado de uma cor amarela com uma pupila bem larga, bem grande, marrom. Eu achei bem legal também. A Nariana está pintada bem aqui em cima de vermelho. Ressaltou bem essa coloração e essa, digamos, essa mascarazinha vermelha em volta do olho também ficou bem legal contrastando com o azul. Eu achei que ficou muito bacana. Gostei muito da cor dessa miniatura e a Bully tinha lançado uma segunda versão desse mesmo pterossauro, só que em vez de ele estar nessa pose ele estava com a pose como se estivesse voando e vinha com um pequeno peixe no bico. Eu não tenho essa versão, eu queria ter. Eu vou ver se ainda acho para vender, mas é difícil achar para vender. Às vezes acha, mas não vem com o peixe, porque se você acha usado, às vezes o pessoal já perdeu o peixinho que é pequenininho e tal. mas é uma miniatura muito legal. Ela custava em torno de 8 dólares, por aí 8, 10 dólares, não é muito caro. Se tiver para vender hoje ainda disponível, 8 dólares é o... sei lá, faça as contas de quase 4 vezes, né, 30 e poucos reais, 40 reais, pouco menos de 40 reais. 40 reais. Enfim, isso, não considerando frete, impostos, importação e tudo mais. A miniatura não é tão grande. Olha, ela mede 13,5 cm, aproximadamente, de comprimento. no topo da crista quase 7 cm, então é uma miniatura meio pequena. Vou colocar a caneca para comparar. Não é muito grande, né? Olha aí. Mas é uma miniatura numa pose bem bonita, com uma coloração bem interessante. E eu acho que qualquer amante de bichos pré-históricos aí, qualquer aficionado em pré-história, paleontologia, fósseis, vai gostar de ter, ainda mais se você gosta de pterossauros e tal. Eu acho eles muito intrigantes, esses animais, né? Apesar de que não eram dinossauros. Acho muito interessante. Sempre me fascinei pela estrutura deles e tal. Bom, esse aí é o review do Pteranodon Sternberg ou Geo Sternberg a mais Z feito pela Bullyland. Espero que vocês tenham gostado. A miniatura é boa, tem algumas falhas, algumas áreas do corpo aí não é bem refinado o detalhamento, mas pelo tamanho da miniatura eu acho que ela está muito bem feita, a coloração muito bonita e tudo mais. Então, esteticamente, ela é show de bola. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha esperto de sempre. Não esqueça de dar o seu joinha. Se inscreva no canal, que é mais importante ainda para você não perder nenhum vídeo que eu vou lançando. e eu vejo você no próximo review. Um abração. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto